Deus te sustenta, Deus te sustenta, porque Ele é todo poderoso, o Padre que eu desejo seja o nome do Senhor. Glória a Deus! Lá lá no exército, você vai passar? Exaliano, eu vou dizer uma coisa, não é ficar sustentado não. Pega aí a vara de aranha que floresceu. Pega essa vara, Exaliano, eu vou ajudar dentro. Aí é que a gente desanece, tudo bem? Você conhece esse episódio? Como você vai ver? Deus só te dá para você, não é, Exaliano? Então, não, não. Eu escolhi para ser um sacerdote. Eu escolhi para ser um homem que vai estar na frente. Um homem que vai estar representando a minha pessoa na terra. Aí é que você tem que ir no meio do povo. Muitas pessoas que gostavam de aranha de um exército. Ele chega para você e diz, ah, porque vocês são irmãos. Vocês são irmãos, é por isso que Deus escolhe você. É por isso que Deus já troca você com prioridade. Deus fez o poder de você. Deus fez o poder de você. É por isso que você está se amando. Mas você vai ver, depois que isso acontece aqui, ó. A escolha de Arão, você vai ver que eu só não falei. Eu não uso panela, eu uso falso. Vai lá na sua unidade da batalha. Vai lá na sua unidade do tempo na lá. Tem nunca as pessoas em Hernán e Arrancisca. Pensam que Deus usou panela. Panela é pra gente covoteiro. Panela é pra quem tem que fazer. Falso é pra dar o espírito de Deus usar na terra. Vamos suprar a mamãe. Vamos suprar a mamãe. E como é interessante Deus chega para a casa Pega todo mundo aí Nos mais velhos